Eita glória! Eu vou atacar, mas o senhor dos exércitos, chegou aqui pra guerrear. Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado, ele entra contigo no fogo, e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo, ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo. Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto, ele queima os carros no fogo, ele é provisão. Seja no vale ou na caverna, o nosso Deus está sempre perto. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Vai fazer surpresa quente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha e o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada. Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada. Essa doença aí é nada, é nada, é nada, é nada. A tempestade aí, pra nosso Deus é nada. O mal é com o melho aí, pra nosso Deus é nada. Esse levante aí, pra nosso Deus é nada. A madrinha é preparada pra você, sabe? É uma guerra espiritual, que você não vê o inimigo rodeando, querendo atacar. Mas o Senhor dos Exércitos, chegou aqui pra guerrear. Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado. Ele entra contigo no fogo, e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo. Ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo. Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto. Ele queima os cargos no fogo, ele é provisão. Seja no vale ou na caverna, nosso Deus está sempre perto. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena. Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Vai fazer surpresa quente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha e o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada. Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada. Essa doença aí, pra nosso Deus é nada. A tempestade aí, pra nosso Deus é nada. Esse levante aí, pra nosso Deus é nada. Esse levante aí, pra nosso Deus é nada. A tempestade aí, pra nosso Deus é nada. Esse levante aí, pra nosso Deus é nada. Esse levante aí, pra nosso Deus é nada. É nada. É nada. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto, que no deserto, que no deserto tu estás, cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão, pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Posso não ver o amanhã, mas vou te dizer que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas, como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou e quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar e te adorar é o que sustentar Me de pé eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustentar Me de pé eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia É mais que estratégia posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Esse não parece ser o teu final Pois sei que o nosso coração Pois sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Pois sei que o sol nasce também depois de um temporal Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é conquista Hoje é alegria Encontro em ti A força que vem De dentro do meu peito Que bate só por ti Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos És como o sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando o que estou A ti Pois sei que não sou Nada sem o teu amor Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando o que estou É só um sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Que queimando o que estou Que queima em meu ser Que queima em meu ser Que queima em meu ser Tu és meu ser Santo e meu ser Santo e meu ser Santo e meu ser Tu és meu ser Santo e meu ser Salvador Estre meu ser Tu és meu ser Que queima em meu ser Tu és meu ser Tu és meu ser Minha fé não está Em nada que os meus olhos possam ver Mesmo que esse mar não abra Eu ainda te darei tudo o que sou Pra o seu louvor, tudo o que sou O que sou eu te darei Mesmo que o mar levante e a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei Mesmo que esse mar não abra Eu ainda te darei tudo o que sou Pra o seu louvor, tudo o que sou O que sou eu te darei Mesmo que o mar levante e a terra estremeça Eu te adorarei Eu te adorarei E eu te adorarei O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante e a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei 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 O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei E contemplar Os teus sinais Poder sentir O teu mover Transborda E eu te adorarei Me dourarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei E sentir, deixe o céu descer Quero ouvir a Tua voz E contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu mover Transborda-me Te amo, Teu poder Sobra Teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra Tua glória, Deus Preciso Te sentir Deixe o céu descer Santo Espírito Venha queimar os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do sal Eco em nós Como um vento de poder Santo Espírito Venha queimar os corações Tua face Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu Eco em nós Como um vento de poder Santo Espírito Venha queimar os corações Venha queimar os corações Eco em nós Como um vento de poder 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 És a canção que não tem fim Eterno amor, Tu tens por mim És a canção que não tem fim Eterno amor, Tu tens por mim Eu só quero estar aos Seus pés Podendo dizer que Santo és E não há outro como Tu És a canção que não tem fim És a canção que não tem fim Eterno amor, Tu tens por mim E eu só quero estar aos Seus pés Podendo dizer que Santo és E não há outro como Tu Eu só quero estar aos Seus pés Podendo dizer que Santo és E não há outro como Tu O Teu amor É tudo que eu preciso Na tempestade Sei que és meu Sei que és meu Esconderijo O Teu amor É tudo que eu preciso Na tempestade Sei que és meu Esconderijo O Teu amor É tudo que eu preciso Na tempestade E eu só quero estar Aos seus pés Podem dizer que santo és E não há outro como tu O teu amor É tudo que eu preciso Na tempestade Sei que és meu Esconderijo É tudo que eu preciso Sei que estás aqui Amado Sua voz é bem maior que Os meus medos Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza Tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás Tu serás Não me amarei Eu nada terminei O meu fundamento És tu, Jesus Minha provisão A voz de salvação Pra sempre confio Em ti E foge fortaleza Tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre Fiel pra sempre serás Fiel pra sempre serás Tu serás Fiel pra sempre serás Eu me amarei Eu me amarei Eu nada terminei O meu fundamento És tu, Jesus Minha provisão A voz de salvação Pra sempre confio Fiel pra sempre serás Fiel pra sempre serás Eu me amarei Eu nada terminei Eu nada terminei O meu fundamento És tu, Jesus Minha provisão A voz de salvação Pra sempre confio É assim, Jesus Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Que filho sou Posso confiar Em te descansar Tu me guias Por seu favor Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Tu me lembras Por seu favor Por seu favor Quando fraco sou Eu me amarei Não me amarei Eu nada terminei O meu fundamento És tu, Jesus Minha provisão A voz de salvação A voz de salvação Pra sempre confio Em te descansar Em te descansar Minha provisão Minha provisão A voz de salvação Eu sempre confio Eu sempre confio Em te descansar Em te descansar Minha provisão 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 Dentro dos meus pensamentos No meio da tempestade Quando não vejo sentido Mesmo sem ver Sei que te move Se meus pés estiverem cansados A graça firma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver Sei que te move Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sente agora Afonter no nome de Jesus Se meus pés estiverem cansados A graça firma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver Sei que te move Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sente agora Afonter no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sente agora Afonter no nome de Jesus Em Ti ao poder, procurar e salvar Em Teu nome iremos profetizar A céus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Em Ti ao poder, procurar e salvar Em Teu nome iremos profetizar A céus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Em Ti ao poder, procurar e salvar Em Teu nome iremos profetizar A céus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sente agora Aponter no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sente agora Aponter no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sente agora Aponter no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sente agora Adonar a poder no nome de Jesus Firme certeza Tu és Minha esperança no amanhã Confiarei somente em Ti Graça maior que me adorou Hoje eu vivo em Teu amor Confiarei somente em Ti Bondade e justiça Nós encontramos em Ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em Ti Graça maior que me adorou Hoje eu vivo em Teu amor Confiarei somente em Ti Bondade e justiça Nós encontramos em Ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em Ti É o que vivemos em Ti Bondade e justiça Verdade e justiça Verdade e justiça Verdade e justiça E justiça E justiça Com meus olhos em Ti Com meus olhos em Ti Eu vi E essas promessas E as promessas E as promessas Estariam em Ti Estariam em Ti E as promessas E as promessas Bondade e justiça Nós encontramos em Ti E as promessas Verdade e justiça É o que vivemos em Ti Bondade, justiça Nós encontramos em Ti Verdade, infidelidade É o que vivemos em Ti O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar É o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Ah, ah, ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Mesmo sendo Uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Mesmo eu sendo Uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo Eu sei que minha casa É fraca Estrutura É pouca Pra você morar Yeah Mas pode mexer Na estrutura Ampliar o ambiente Consertar os defeitos Pra você ficar Yeah Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Reforma a casa Espírito Santo Começa essa obra Tu és meu construtor Tira tudo que é velho Clareia a casa Preencha as lacunas E fazendo morada Yeah Trabalhe o Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida e passar morada Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisar fazer forma Pode quebrar tudo pra fazer morada Oh, 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 oh Yeah Ja Espírito Santo, eu sei que minha casa A casa é fraca, a estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, ampliar o ambiente Conserta os defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha o Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida e faça morada Trabalha o Espírito Santo Na minha casa Se precisar fazer reforma Pode quebrar tudo pra fazer morada Fazer morada Fazer morada Fazer morada Deixou os céus pra me encontrar Aqui não é o seu lugar Um amor assim O mundo não conheceu No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus Filho de Deus Deixou a sua glória Deixou a sua glória Ressuscitou Um amor assim Se o mundo não conheceu O mundo não conheceu Jesus Filho de Deus Jesus Filho de Deus Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Engrandecido Seu nome é santo Poderoso Que seja exaltado E não há nada Que a paz Seja exaltado A cruz me libertou A cruz me libertou A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada mar que te deixava te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele trabalhar Enquanto ele te molda de tudo ele cuida Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele trabalhar Deixa ele trabalhar Enquanto ele te molda de tudo ele cuida Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender 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 Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem comer pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem comer pentecostes E enche-me de novo Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem comer pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Nós clamamos Que desce como um fogo Espírito, Espírito Oh, vem Vem comer pentecostes E enche-me de novo Ouno É o mundo O mundo Se viver Se movil Escrever Se correr A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espírito, Espírito Que dance como fogo Vem comer, vem ter coches E enche-me de novo Existe um lugar Na fenda da rocha Bem junto a Ti Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar Aconchegado ao Teu coração Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar Onde o orgulho Não vai me seduzir Onde o dinheiro A fama Os aplausos Não podem me comprar Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Eu quero estar E mergulhar Descansar Em Teus braços De amor Em Tua presença Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em Tua presença Em Tua presença O lugar Onde eu quero habitar Em Tua presença Existe um lugar Existe um lugar Na fenda da rocha Bem junto a Ti Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar Aconchegado ao Teu coração Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar Onde o orgulho Não vai me seduzir Onde o dinheiro A fama Os aplausos Não podem me comprar Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Eu quero estar E mergulhar Descansar Em Teus braços Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em Tua presença Em Tua presença Senhor Senhor Em Tua presença Senhor Eu quero estar E mergulhar Descansar Em Tua presença Em Tua presença Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em Tua presença Esse é o lugar Onde eu quero habitar Esse é o lugar Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Enche este lugar Meu desejo É sentir Teu poder Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Teu amor, 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 Teu amor Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos honra Teu é o poder Pra sempre amém Vem, vem, incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Vem, vem, incendiar Vem, vem, incendiar Tua glória contemplar Tua glória contemplar Vamos ver o que é Vem, vem, incendiar Vem, incendiar Vem, incendiar Vem, incendiar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.